Eu tô convocando as amiguinha, coleguinha, danadinha Um negócio diferente Hoje vai rolar mais baguncinha A gente vai vender a linha Aquelas coisas mais pra frente Bora, bora Pô, mas já falto Vem na mente, sigo o salto Vem me prendo, vá, vá Jogando pro algo Tá, tá, menina Deixa que ela já ensina Que é a primeira Posta pra cima Pode avisá-la Paradinha, tá, tá Começou, não vai parar Tá, tá, tá Pode avisá-la Paradinha, tá, tá Começou, não vai parar Tá, 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 tá Pode avisá-la Paradinha, tá, tá Começou, não vai parar Tá, tá Pode avisá-la Let me perginta Começou, não vai parar Tá, tá, tá Ae, se não como acabar Da, de, de, da, de Autouzinha Pra o Paradinha Bota a cintura Bota a cintura Boa a cintura Boa a cintura Boa a cintura Agora vai se apalhar Ela vai se apalhar Enquanto mais uma jovem Eu faço, vai embora Agora ano